Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. William Santucci, eu sou médico, eu sou pneumologista e hoje nós vamos responder uma pergunta aqui dos nossos seguidores. Doutor, tá chegando o frio, o que eu faço para aumentar a imunidade? Gente, toda vez alguém faz essa pergunta aí perto do frio. Doutor, alguma vitamina, tem alguma coisa que eu posso fazer que aumenta a imunidade? Sim, pessoal, tem algumas coisas que são comprovadas que não são remédios, mas que ajudam a imunidade. Uma, a principal de todas, se eu fosse contar uma só, eu ia falar que é dormir bem. Pessoas que dormem bem dificilmente ficam doentes. Você que dorme sempre no mesmo horário, então para dormir bem o ideal é dormir sempre no mesmo horário. Evitar daquele sono, um dia dorme às 7, outro dia dorme às 10, no final de semana perde o sono, acorda muito cedo, outro dia muito tarde, tente regular o seu sono. Dormir sempre no mesmo horário é o principal fator que aumenta a imunidade. E esse é um remédio que não é de tomar. Segunda dica que aumenta a imunidade, atividade física. Fazer exercícios regulares, nós já temos vídeos aqui no canal, pelo menos 8 minutos muito intensos todos os dias, aquele de suar ou pelo menos meia hora moderada por dia, que também pode ser 150 minutos na semana. ajudam a reduzir o risco de depressão, ajuda a reduzir infecções. Os sistemas, a sua reabilitação, a sua imunidade, ela é restaurada no período da noite. Você tendo um sono bom, você tendo um sono de qualidade, dormindo no mesmo horário, sua imunidade vai aumentar. Muito importante, aquelas pessoas que roncam, que tem apneia do sono, em geral tem uma imunidade muito ruim, vivem sempre pegando resfriados, vivem sempre ficando doente. Então tratar do sono é muito importante. Você conhece pessoas que tem apneia do sono, que param de respirar? Coloca aí nos comentários, manda esse vídeo pra ele. Terceira dica para aumentar sua imunidade, comer nos horários regulares. Tome seu café, almoço e janta sempre no mesmo horário. Uma dica que ajuda, isso ajuda até a perder peso, está comprovado. O nosso cronorrelógio, o nosso relógio biológico, que faz o nosso círculo circadiano, o nosso intestino, o nosso cérebro funciona melhor quando recebemos alimentos em horas regulares. Então, se você quer melhorar sua imunidade, comece a tomar café no mesmo horário, almoçar no mesmo horário, jantar no mesmo horário, os lanchinhos que você toma, sempre no mesmo horário. E isso vai aumentar sua imunidade. Quarta e última dica. Tomar sol. Doutor, não dá pra eu tomar sol. Sou professora, acordo cedinho, fico o dia inteiro na escola, passo o dia na escola, dou aula à noite, só volto pra casa à noite, sou contador, faço o dia inteiro dentro do consultório, do escritório, sou médico. Como é que você faz? Se você não consegue tomar sol, tome pelo menos vitamina D. Então, passe no médico, meça sua vitamina D. Você que não consegue tomar sol regularmente, você deveria tomar uma vitamina D. Pra manter sua vitamina entre 30 e 40 de dosagem. É uma dosagem ótima pra evitar doenças. Quinta e última dica pra aumentar sua imunidade para o frio. Tomar um polivitamínico. Veja com seu médico, escolha um polivitamínico mais adequado e tome um polivitamínico. Uma das coisas que mais acontecem hoje é uma teoria da fome oculta. Lá no Nordeste, por exemplo, porque o pessoal toma muito leite de cabra, falta ácido fólico. Aqui no Centro-Oeste, que não tem muita castanha, falta zinco, magnésio. Então, se você toma um polivitamínico, daqueles completões, você equilibra esses oligoelementos que estão faltando e isso ajuda na sua saúde, ajuda na sua imunidade e evita que esses oligoelementos que estão faltando, que eles não faltem e que você não adoeça. Gostou desse vídeo? Cinco dicas pra aumentar sua imunidade no inverno. Mas, na verdade, essas dicas são valiosas e valem para a vida toda. Um abraço! Fiquem com Deus!